Próximo item. Então, retornando aqui ao item 11, processo 48.500.1957.2013.91. Resultado da audiência pública número 19 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para alteração da resolução normativa 488, que trata do estabelecimento das condições para universalização do serviço de distribuição de energia, referente à revisão dos planos de universalização da área rural. Diretor relator, doutor Julião Coelho. A discussão na audiência pública gravitou em torno do critério de avaliação do cumprimento dos planos de universalização dos serviços de distribuição. De acordo com a proposta submetida à audiência, em vez de análise global da área de concessão da distribuidora, passam a ser apurados os índices de atendimento por município. Por meio de nota técnica, a SRC apresentou a análise das contribuições e a sua proposta consolidada de resolução ao relatório. Existem dois pedidos de sustentação oral, de forma que será concedido o prazo de 5 minutos para cada representante. Inicialmente passo a chamar o doutor Marco Delgado, diretor da Abrad. Bom dia a todos, mais uma vez agradeço a oportunidade de apresentar alguns pontos de consideração. Então, uma breve lâmina, o programa Luz para Todos, aproximadamente 15 milhões de pessoas já beneficiadas. É um dos programas mais bem sucedidos do plano de aceleração do crescimento. E nós tivemos nesse intermédio duas prorrogações em função de dados da dinâmica populacional, em especial na região norte e nordeste. Bem, o que nós, nesse momento, temos uma proposta de alteração, em discussão, aonde, como já relatado, como mencionado pelo relator, há uma mudança do conceito e da aferição da área de concessão por município. No nosso entendimento, isso pode gerar o que a gente usa um termo aqui de fácil entendimento, como se fosse uma antecipação da declaração de universalização. E se existe um contingente de consumidores, então, que ainda não teriam acesso à energia, e estariam sendo tratados fora do programa Luz para Todos, estariam sendo tratados nas condições normais e convencionais de atendimento consumidor. Então, para esse contingente, um primeiro impacto, nós teremos impactos financeiros e econômicos significativos para a operação real daquelas distribuidoras, e, consequentemente, na sequência, um impacto tarifário. Bem, o que nós estaríamos, então, deixando como uma recomendação, uma parcimônia, nessas alterações regulatórias, que têm esses impactos, que superam, às vezes, uma questão pontual operacional. Então, nós temos uma identificação do problema que se quer solucionar, uma justificativa para a possível necessidade de intervenção da agência, análise dos impactos das opções consideradas, e bem como da opção que foi eleita, prazo de vigência, de início da vigência das alterações propostas, identificação de formas de acompanhamento dos resultados decorrente desse novo regulamento. O que a gente apresentou nesse ciclo aqui, nesse conjunto de atividades, aparentemente, todos bem racionais, nada mais é do que o extrato da própria resolução 540 da ANEL. Então, qual que é o nosso pedido nesse momento? Antecipar a análise de impacto regulatório, que traz exatamente aqueles conceitos que apresentamos lá no ano anterior, para que possam orientar uma deliberação da diretora e da ANEL no tocante às especificidades das concessionárias. A regulamentação, em minuto, já prevê essas especificidades. A gente agrega a possibilidade de trabalhar com essa análise de impacto regulatório, porque ela, além de ver as especificidades operacionais, ela pode trazer uma amplitude maior do efeito, trazendo a dimensão econômica, onde ela pode observar uma especificidade quando se percebe impactos econômicos do equilíbrio econômico financeiro, bem como impactos tarifários. Então, a gente deixa essa recomendação como uma oportunidade de trabalhar de uma maneira mais sistematizada as especificidades das concessões. Eu aproveito o tempo disponível para deixar para o próximo palestrante. Muito obrigado pela atenção. Pode chamar o doutor Fabiano Carvalho, representante da Coelba. Muito obrigado, inclusive, pela oportunidade. Bem rapidamente, o caso específico da Coelba, a gente fez um teste de impacto econômico do que havia sido inicialmente colocado em audiência pública, e gostaria de rapidamente apresentar aqui aos senhores. Nós temos três tipos de problema identificável, que inviabiliza o cumprimento pela Coelba dessa versão inicial. Primeiro, a questão dos dados do censo, que tradicionalmente eles subavaliam a real demanda. A resolução prevê a possibilidade de dados das empresas, mas exige a identificação individualizada. Isso está previsto na resolução 488, vigente a partir de maio do ano passado. Só que os nossos pedidos de ligação acumulados, eles não são só de maio, eles são de períodos anteriores em que não existia essa exigência de identificação com nome e documento do consumidor. Então, isso nós estamos fazendo, mas demanda tempo. É um serviço de campo que precisa ser feito. O outro aspecto é a tabela. Então, basicamente, essa resolução, através de uma tabela, ela define o ano da universalização por município, a partir do índice de atendimento do respectivo município. E a gente vai comentar, isso tem algumas limitações. E o terceiro problema é que nós estamos, até 2014, com o programa Luz para Todos em curso. E as prioridades que o Luz para Todos coloca não são convergentes com a da resolução, o que significa que haverá, além do Luz para Todos, que, no caso da Coelba, é uma demanda muito grande, foi uma negociação recente agora com o Ministério, no sentido de uma realização máxima. Nós estamos atingindo uma plenitude de ligações no ano que vem. São 50 mil ligações. Já fizemos quantitativo maior, mas em termos de extensão de rede, que é o que conta, em termos de valores econômicos e esforço da concessionária, é o máximo. Então, não há convergência, acaba implicando uma demanda adicional ao do Luz para Todos, o que é inviável para a Coelba até 2014. E, depois de 2014, aí também tem alguns problemas. Então, eu queria chamar a atenção. A lei que prevê a regulamentação pela AMEL, ela chama muita atenção da universalização, inclusive a possibilidade de usar a taxa de atendimento, mas sempre focada na capacidade técnica e econômica da concessionária necessária para cumprir as metas. Então, a nossa preocupação é que isso precisa ser observado. E as concessionárias não são iguais, existem diferenças. Quando você aplica uma tabela nacional, isso gera algumas discrepâncias. Então, claramente, a distribuidora não pode ficar obrigada a realizar algo que é desproporcional ao que está contemplado na tarifa. Então, eu chamo a atenção aqui, isso é o gráfico, a nossa rede primária, ela é toda georreferenciada. Então, o que eu quero chamar a atenção é que a universalização tem sido tratada por número de ligações pendentes. Mas, na prática, o que existe é uma extensão de rede pendente. Quer dizer, você precisa estender. E aqui tem uma faixa, essa faixa mais clara, que efetivamente precisa se estender. Esse é o verdadeiro desafio. Não é número de consumidores, é quilômetro de rede. E essa faixa, ela é de baixíssima densidade demográfica. Ou seja, você tem longas extensões de rede por ligação. Então, por exemplo, 10% dos consumidores rurais a serem ligados. Mas em que tamanho de área geográfica? Isso varia conforme a concessionária. A concessionária que tem uma densidade demográfica na área rural maior, certamente o desafio é menor da que tem uma densidade tão baixa quanto essa região da Bahia. Outra questão é o processo de ligação. Então, o nosso processo é sempre atinizado. Eventualmente, um cliente faz a solicitação, dois, mas é feito uma pesquisa para ligar o conjunto de consumidores daquela área. Nesse caso aqui, é uma linha reta que aproveita uma estrada de terra. Por quê? Porque aí é o acesso, é a forma mais racional de construir a rede. Então, dois problemas na tabela. Primeiro, considera uma relação única entre o índice de atendimento e o ano de universalização. Desconsiderando que existem diferenças de densidade. A outra é que não observa o efeito acumulado. Quer dizer, uma coisa é uma concessionária que tem um município especificamente mais atrasado no processo de expansão da rede. A outra é uma que tem vários municípios e, simultaneamente, isso a resolução também não percebe, a tabela não percebe isso. Esse efeito de várias demandas, simultaneamente, em diversos municípios. Então, a gente aposta muito, tem um artigo, inclusive, nessa minuta de resolução, a gente entende que ele vai ser mantido. Até, sugerindo, seja aperfeiçoado, de que fique claro a possibilidade de, demonstrada a inviabilidade técnica e econômica da concessionária cumprir o resultado da aplicação dessa tabela, possa ser construído algo diferenciado do que está fixado na resolução. Aqui são os números, que a gente talvez não tenha tempo para apresentar, mas, fatalmente, aqui de 2013 até 2016, aqui já considerando o recurso da CDE, então é o investimento próprio Coelba, sem CDE. Nós estamos falando aqui de R$ 667.928.000.000, e mesmo fazendo a correção para usar os dados da empresa, então, corrigindo essa questão do dado da empresa, vamos supor que a gente vai em campo e consegue levantar, ainda assim, ainda tem um problema, quer dizer, R$ 200.000.000 em 2013, R$ 300.000.000 em 2014, e aí R$ 15.16.000 teriam R$ 3.700.000 em dois anos, praticamente R$ 1.500.000 por ano, isso é totalmente inviável com o investimento próprio da Coelba, que tem hoje na tarifa R$ 450.000.000 para investir por ano, para tudo, não só para universalizar no campo. Ok? Então era essa a consideração. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de resultado de audiência pública, que propõe alterações na resolução normativa 488. Procuradoria examinou a minuta de resolução e entende que foi atendido o requisito do artigo 4º, parágrafo 3º, que foi precedido de audiência pública. A decisão ali está no âmbito da competência da ANEL e não se vislumbrou nos dispositivos propostos na audiência pública nenhum que colida com o disposto na Lei nº 2.111, nem no seu decreto regulamentador, o Decreto nº 7.246, também não há ofensa à Lei nº 10.438, por isso, no entender da Procuradoria, essa resolução está em condição de ser deliberada pela diretoria. A Abrade argumentou que a proposta prepara às distribuidoras grandes desafios para além daqueles vinculados à questão da universalização, produz impactos significativos de ordem financeira e operacional, dificultando o atendimento de outras metas relacionadas com a prestação do serviço, e deve ser precedida de confirmação das informações com base nas quais seriam definidos os municípios universalizados e o ano de universalização da concessionária. A Coelba alegou que a proposta em si já iria a realização de mais de 300 mil ligações, investimentos da ordem de R$ 6 bilhões, revisão do conjunto de ligações já aprovadas pelo Comitê Gestor Estadual do PLPT e já integrantes dos contratos em andamento, o atraso nos processos em trâmite de assinatura de contratos com a Eletrobras, o desequilíbrio da concessão com repercussão significativa nas tarifas. Alegou a Coelba ainda que a proposta ensejaria necessidade de redimensionamento e realocação territorial das prestadoras de serviço, de maneira a contemplar todas as áreas envolvidas com os municípios a serem universalizadas em 2014. A Coelba destacou que a inviabilidade da aplicação das disposições propostas em razão da situação econômica da empresa destacou a inviabilidade em razão da situação econômica da empresa da possibilidade de não aprovação do novo plano de universalização a ser representado, das dificuldades operacionais dos custos elevados de atendimento a ilhas, comunidades ribeirinhas e reservas ambientais, da inadequação do índice de atendimento apresentado pela ANEL, das grandes extensões territoriais nos municípios, do déficit de acesso rodoviário no Estado do Pará, da maior complexidade operacional dos atendimentos dos sistemas isolados e da perda do uso otimizado dos recursos e dos elevados investimentos necessários, cujo cenário pode levar a distribuidora novamente à condição de insolvência. A CEMAR apontou a existência de divergências entre a quantidade de domicílios não atendidos segundo os dados do Censo IBGE 2010 e o levantamento realizado pela distribuidora. Destacou ainda que o enquadramento de municípios na condição de universalizados e a consequente aplicação dos prazos de atendimento estabelecidos na Resolução 414 desatariam em dificuldades operacionais e impactos econômicos. Em face dessas alegações, a SRC ressaltou que, em virtude de sob a EGE da Resolução Normativa 488 ter sido permitido o envio pelas distribuidoras de propostas de revisão dos planos de universalização, propostas essas que culminaram nos despachos aí relacionados, qualquer solicitação de alteração do ano de universalização deveria ser realizada mediante recurso às decisões proferidas. A Resolução 488 conferiu à distribuidora a prerrogativa de relacionar o cadastro adicional de solicitações não atendidas na área rural, o que esvazia a discussão sobre a eventual inconsistência no número de domicílios sem energia elétrica na área rural apurado pelo Censo IBGE 2010. A proposta de definição de horizonte de universalização por município prevê que a distribuidora reapresente o seu plano de universalização, ocasião em que poderá, inclusive, propor que o prazo para determinado município seja diferente do estabelecido na regra geral, desde que devidamente justificado técnica e economicamente. E a apuração do índice de atendimento por município tem como propósito corrigir o fato de que as obras nas distribuidoras já universalizadas têm sido postergadas ao invés de, considerando os aportes de recursos, serem antecipadas. Com a apuração do índice de atendimento por município, alcança-se maior transparência no processo de universalização, na medida em que o responsável por domicílios sem fornecimento de energia terá mais condições de identificar os prazos impostos à distribuidora para atendimento da solicitação de novas ligações, pois, atualmente, a distribuidora vincula o atendimento dessas solicitações ao prazo limite do alcance da universalização ou escolhe quem será contemplado ao longo do cumprimento das metas de universalização. O tratamento por município reduz o grau de liberdade da distribuidora no processo de elaboração do seu plano de universalização, elevando, por consequência, a complexidade da execução da meta. Ocorre que os prazos de universalização já foram objeto de postergação e os recursos financeiros advindos de fundos setoriais, além de atenuarem os impactos tarifários que resultam desse processo, tinham o propósito de viabilizar a antecipação do alcance das metas. Quanto aos recursos pendentes de julgamento que discutem a fixação do ano de universalização da distribuidora nos termos da Resolução 488, é necessário prever na norma que, na hipótese de postergação do prazo limite do de universalização para além de 2018, o ato que consubstancia a deliberação do colegiado acerca do recurso interposto estabelecerá o escalonamento do plano de universalização por município. E aqui a ideia é deixar amparo na norma para que um eventual caso excepcional em que se justifique a extensão do prazo limite de universalização, que é o que a gente ainda vai julgar nesses recursos, possa ser feito sem conflito com a norma ou sem ter nela amparo. A Inersul, a Seron, a CEL e a CEMIG distribuidora propuseram a flexibilização de critérios e prazos para universalização, medida essa que permitiria a mitigação dos impactos financeiros de curto prazo, a preservação do equilíbrio das concessões, a adequação dos contratos para a execução das obras e a repactuação dos contratos vigentes do PLPT. Salientaram ainda que os prazos dispostos na minuta de ato normativo são incompatíveis para a viabilização dos termos de compromisso junto ao MME e dos contratos de financiamento junto à Eletrobras, além de levarem à majoração de custos. A CELTINS pleiteou a fixação de prazos específicos para as distribuidoras que estão sob intervenção federal com postergação do ano de universalização e acesso a recursos do PLPT. Por fim, a Amazonas e a Eletroacra encaminharam contribuição no sentido de estender para 2025 o prazo de universalização para as distribuidoras com percentual superior a 30% de novos atendimentos em regiões remotas. Com relação às contribuições para a alteração ou exclusão dos horizontes por município, a SRC propõe a flexibilização dos critérios e prazos aplicáveis à universalização da área rural. As tabelas 1 e 2 apresentam um comparativo entre os critérios prazos aplicáveis à universalização na área rural propostos na minuta de resolução disponibilizada na audiência e elaborada pela SRC após análise das contribuições. E aí tem o contraste. Nos dois quadros à esquerda, em branco, a proposta que foi submetida à audiência pública e aí o índice de atendimento, se ele está acima ou não de 95%, tem as faixas e qual a condição, se está universalizado ou não e qual será o ano de universalização. Então, logo na primeira comparação, no primeiro contraste, verifica-se que considera-se universalizado aquele município que tem índice de atendimento superior a 99% e não mais 95%. Nos demais casos, houve uma ampliação do prazo e também a definição de novos valores percentuais de índice de atendimento, flexibilizando, assim, o que foi apresentado em audiência pública. Abaixo o prazo para as distribuidoras que têm ano limite de universalização na área rural maior que 2014, acima é igual a 2014. Também uma flexibilização em todas as comparações possíveis de serem feitas. Observa-se da proposta da área técnica a redução do número de municípios considerados universalizados e a dilatação das metas de atendimento dentro do horizonte de universalização da distribuidora. Dessa proposta da SRC, mostra-se devido ponderar o estabelecimento do ano de 2013 para a distribuidora alcançar a universalização dos municípios com índice de atendimento entre 97% e 99%. À vista do tempo de discussão sobre a alteração da resolução do prazo de 60 dias para a distribuidora apresentar a revisão do seu plano e do período de análise desse plano pela ANEL, constata-se prazo muito exíguo de execução das obras necessárias para cumprir a meta de 2013. Assim, para as distribuidoras com ano limite de universalização na área rural igual a 2014, a figura se apropriar de estabelecer junho de 2014 como prazo limite para alcance da universalização dos municípios com índice de atendimento entre 97% e 99%. E aqui é uma proposta, senhores diretores, que eu faço em relação ao que veio da área para que, nesse caso, a gente viabilize o atendimento ou permitam que o atendimento seja feito até 2014, junho de 2014 e não mais 13%, porque a gente já está no meio do ano. O processo aqui tomou algum tempo, então a gente escorregaria esse prazo para 2014. Por fim, deve-se ter em perspectiva a previsão normativa de que a distribuidora pode submeter à ANEL, excepcionalmente, proposta para que a universalização seja alcançada em determinado município em prazo diferente daquele estabelecido nas tabelas 1 e 2, desde que devidamente justificado, técnica e economicamente, em seu plano de universalização. A área já propôs uma redação prevendo essa exceção e dizendo que isso poderia ser feito desde que justificado, técnica e economicamente. Eu cuidei de acrescentar na norma só uma previsão de alguns parâmetros que a gente pode utilizar. Uma coisa que me chamou a atenção é que quando nós definimos lá o fator X das distribuidoras, especificamente o X, PD, o X da produtividade, a gente considera vários fatores, entre eles quilômetro de rede, para aferir a produtividade da distribuidora. Quanto maior o quilômetro de rede, menor. Quanto maior o quilômetro de rede e menor o número de consumidores, nas áreas mais rarefeitas, a produtividade é menor. E a gente considera isso para cálculo do X. Então me parece razoável que a gente também considere para fixar ano de universalização. Por isso, em relação ao que a área propôs na norma de exceção, eu fiz um acréscimo, para que a gente tenha alguns parâmetros já definidos na norma. Eles não são exaustivos, mas eles pelo menos dão um norte. Eu destaquei em amarelo na norma, ao final da leitura do voto eu passo pela norma. Esses expositivos em que eu sugeri alterações são três. Então um deles é esse, relativo à exceção. Minha ideia foi dar alguns parâmetros para que depois a gente possa avaliar esses casos concretos e identificar eventuais exceções. Tal justificativa de exceção pode abranger, entre outros pontos, a concatenação com os projetos já aprovados no âmbito do PLPT e a consideração da extensão de rede e do aumento dos custos de atendimento. Aspectos esses utilizados na análise dos ganhos de produtividade da empresa e que, por influírem no componente PD do fator X, tem relação com a cobertura relacional dos investimentos que a distribuidora deve realizar para atender às solicitações de novas ligações. E aqui a lógica é a mesma. Se abala a produtividade, uma área de concessão mais rarefeita em que se exige um quilômetro de rede maior para atendimento de um número menor de consumidores, isso também é um fator de dificuldade para o alcance da universalização. Então acho que é um bom parâmetro que nós já aprovamos lá no PRO-RETE que pode ser utilizado aqui para avaliar eventuais exceções. Quando o doutor Marco Delgado sugere que a gente faça uma análise de impacto regulatório para contemplar os casos concretos, eu acho que com esses parâmetros, diante dos casos concretos, a gente consegue fazer isso. A gente não conseguiria, na norma geral, analisar todas as especificidades das distribuidoras. Eu acho que essa norma de exceção que a própria área propõe, e aqui eu sugiro apenas alguns critérios que sejam adotados, ela permite que seja feita essa análise no caso concreto, que é somente no caso concreto que a gente consegue fazer uma análise dessa natureza. Nesse caso em particular. Algumas contribuições chamaram a atenção para a necessidade de compatibilização dos prazos de atendimento estabelecidos na 414 com a disciplina definida na 12.11.2009 para suprir as necessidades de energia em sistemas isolados. Nesse sentido, a SRC propõe a inclusão na Resolução 414 de dispositivo para ressaltar que o atendimento das regiões remotas dos sistemas isolados deve observar os prazos e procedimentos estabelecidos em resolução específica. A Serum Acel e a Amazona sugeriram inserir dispositivo para estabelecer prazo de 30 dias para a ANEL proceder à análise das propostas de revisão dos planos, sob o argumento de que, a partir dessa aprovação, a distribuidora terá condições de definir o seu plano de ação, em que, pese à necessidade de manifestação da agência a respeito do plano de universalização submetido pela distribuidora, cumpre observar que tempo de análise desses planos está considerado no prazo para alcance da universalização por município. O Grupo CPFL Energia propôs o reconhecimento dos custos relacionados ao ressarcimento das antecipações nos processos de revisão tarifária. A contribuição não merece prosperar em razão de ser condizente com a lógica do regime tarifário de serviços pelo custo, e não do preço, e prevalecer o entendimento de que a metodologia empregada no ciclo tarifário é amplamente discutida, considera toda a regulamentação vigente, e tem por escopo conferir parâmetro regulatório para que a eficiência conduza a ganhos do que se obtém com a alocação às distribuidoras do risco da diferença entre a receita obtida com a cobrança das tarifas e o efetivo custo incorrido na prestação do serviço. Já a Inersu e a Semat sugeriram a ampliação de 60 para 120 dias do prazo de divulgação aos interessados do novo horizonte de universalização. Sugeriram também a ampliação das alternativas de divulgação, em especial a utilização dos canais de teleatendimento. Tais propostas foram parcialmente acolhidas pela SRC, de maneira que o prazo será ampliado para 90 dias, com a possibilidade de divulgação por outros meios quando não houver serviço de correio ou endereço alternativo para entrega. Por fim, foram recepcionadas contribuições no sentido de aprimorar a definição do índice de atendimento, inicialmente apresentado como a razão entre o número de domicílios com iluminação elétrica e o total de domicílios. No ponto, a SRC propõe ajuste na definição do índice de atendimento, de maneira a estabelecer que a sua operação, a apuração, será realizada considerando a razão entre o número de domicílios com fornecimento de energia pela distribuidora e o total de domicílios identificados pelo Censo IBGE 2010, ou seja, os domicílios atendidos por outra fonte deixam de ser computados. cumpre observar que para as distribuidoras que adotam dados provenientes de cadastro de solicitações não atendidas, o número de domicílios com fornecimento de energia pela distribuidora será obtido pela diferença entre o número total de domicílios identificados pelo Censo IBGE 2010 e a quantidade cadastrada de solicitações não atendidas. E aí, senhores, na norma que está aí anexa, eu destaco no artigo segundo parágrafo quinto A essa questão da extensão do prazo para a universalização das empresas que teriam que universalizar agora em 13 e aí amplia-se esse prazo para 14 índice de atendimento entre 97 e 99% destaquei em amarelo é uma sugestão que fiz em relação ao que veio da área no parágrafo sexto logo subsequente a observação de que a justificativa de que trata o parágrafo sexto que é a exceção que a própria área propôs no parágrafo sexto eu fiz aqui o acréscimo do sexto A essa justificativa poderá abranger além da concatenação com projetos já aprovados no âmbito do PLPT a consideração da extensão de rede e do aumento dos custos de atendimento cujos valores associados foram utilizados na análise dos ganhos de produtividade da distribuidora e que influíram na definição do componente PD do fator X empregado no cálculo das tarefas aqui eu menciono apenas de forma exemplificativa poderá abranger não é exaustivo mas já serve como algum parâmetro para que sejam analisados os casos concretos e por último a alteração que também sugeri é aquela relativa aos recursos quanto ao ano de universalização deixando claro que caso nos casos concretos se adote um prazo limite maior esse ato da diretoria deverá apresentar o ano máximo de universalização em cada município em função do índice de atendimento passo então ao dispositivo do voto em que voto por aprovar a minuta de resolução normativa anexa a qual altera as condições para a revisão dos planos de universalização dos serviços de distribuição de energia elétrica na área rural em discussão eu acho que o relator contemplou bem porque eu acho que essa preocupação que a brade coloca acho relevante porque numa realidade do Brasil com as diversas áreas de concessão com as características que tem é claro que tem situações excepcionais que é impossível a norma geral acomodar todas as situações mas também não é razoável que a situação excepcional conduz a não aprovação da norma geral então eu acho que a abertura é muito interessante eu acho que o aprimoramento que o relator propõe contempla na minha visão de maneira interessante essa questão bem, a outra preocupação que eu só faria uma observação em relação ao que foi comentado pelo representante da Abrade que eu não diria uma antecipação da universalização bem, na verdade a universalização já está é bastante atrasada e o que o programa Luz para Todos é um programa concordo muito importante ele vem na direção de facilitar ajudar a questão da universalização e essa questão por município nós já discutimos bastante numa outra oportunidade aqui eu acho que não vale a pena repetir e por último que comenta o representante da Coelba e tem razão realmente a Coelba ter um desafio diferenciado mas ela está abarcada naquela situação que também abriu a excepcionalidade e além do mais que eu saiba tem um recurso parece-me que o doutor Edivaldo é o relator que está analisando o caso específico que realmente a Coelba com relação à universalização tem lá uma situação bem particular então eu acho que está aqui bem contemplado essas preocupações que foram colocadas em votação voto com o relator em voto com o relator também voto com o relator e proclama então que a doutoria decidiu por aprovar a minuta de resolução normativa a qual altera as condições para a revisão dos planos de universalização de serviços de distribuição de energia elétrica na área rural próximo muito